Oi, pessoal! Hoje nós vamos estar fazendo o crochê peruano, só que utilizando uma régua. Pode ser uma régua comum que você tem em casa. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um número de correntinhas. Aqui você pode fazer o ponto tanto múltiplo de dois, de três, de quatro, cinco, seis, da forma que você queira. A diferença vai ser mesmo na abertura dos pontos. Aqui nós vamos fazer com quatro. Então, aqui a gente vai pegar a nossa régua e a gente vai começar a fazer o ponto. O que eu vou fazer? Eu tenho minhas correntinhas, vamos supor que eu vá fazer aqui a base de um tapete. Então, eu queira oitenta correntinhas. Então, você mede o tamanho que você vai estar fazendo o seu trabalho e você só vai estar aqui fazendo o tamanho das correntinhas em centímetros. Aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, dou uma laçada e venho aqui na minha correntinha, passo a minha agulha e puxo. Venho aqui, passo por dentro. Rodo novamente a linha em volta da régua, vou na minha próxima correntinha, puxo e passo aqui por dentro da minha correntinha. Isso a gente vai estar fazendo aqui pelo tanto de pontos que você queira. Passei, ó, já fiquei com duas argolinhas e assim eu vou fazendo por todo o meu trabalho. Depois a gente vai estar na outra carreira pegando e soltando. Vamos fazer alguns pontos pra gente ver como que fica. Só rodo em volta. Pra quem não tem a agulha grossa pra estar fazendo, não precisa ficar sem fazer o ponto. A gente improvisa e consegue fazer do mesmo jeito. Aqui nós vamos fazer múltiplo de quatro, que eu acho que já fica bem legal assim o desenho do ponto. Dá pra vocês verem bem como que vai estar ficando. Aqui a gente está utilizando o barbante, mas lembrando que você pode estar usando qualquer tipo de fio. Porque esse ponto, ele pode ser usado pra bolsa, a gente pode estar forrando com tecido contraste, com a linha fica bem bonito. Pode ser utilizado pra manta de bebê, ele pode ser utilizado pra saída de praia, pra cachecol. Então, ele é um ponto bem, bem versátil, dá pra você fazer lindos trabalhos com ele. Então, o fio vai realmente depender do tipo de trabalho que você queira estar fazendo. Vamos ver quantos que a gente já fez aqui. Então, quatro, oito, doze, dezesseis. Então, aqui a gente vai estar puxando a nossa argola, virando, e a gente vai estar soltando de quatro em quatro pontos. Então, eu venho aqui, pego aqui os meus pontos que eu queira, e vou estar soltando. Como aqui a gente resolveu fazer de quatro em quatro pontos, então, o que nós vamos fazer? A gente puxa a nossa argolinha e a gente solta os quatro pontos. Aí, eu venho aqui, viro eles assim, deixo o restante aqui na minha agulha, e aqui dentro eu vou estar trabalhando, dentro das minhas argolinhas, eu vou estar trabalhando quatro pontinhos baixos. Um, dois, três, e quatro. Por quê? Na verdade, esses quatro pontinhos são os mesmos quatro pontos aqui debaixo da minha correntinha. Ó, aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto, ele fica cruzadinho assim. Vamos lá de novo, então. Vou estar tirando quatro. Tiro mesmo da agulha, deixo fora aqui da nossa régua, tiro com a nossa agulha, ó. E o resto eu puxo pra trás pra eles não estarem escapando. Eu tenho os quatro aqui, o que eu faço? Eu viro eles assim, ó, deixo uma argola e faço quatro pontos baixos. Um, dois, três, e quatro. Já tenho o nosso segundo pontinho. Agora, vamos descer mais quatro pontos. Tirei as quatro argolinhas. Empurro o restante pra não sair da régua. E viro. Puxei aqui, formei a minha laçadinha, venho e faço quatro pontos baixos. Vamos pra nossa última, que eu já posso estar soltando. Vou estar virando aqui. Vou estar fazendo um, dois, três, e quatro. Então, a gente já tem pronta a nossa primeira carreira. Agora, nós vamos virar e vamos começar novamente. A gente começou na nossa base de correntinhas. A gente vai pegar a nossa régua, vai passar o fio por cima. E vou estar pegando aqui no nosso pontinho. E vou estar puxando. Novamente, vou passar por cima da régua o fio e puxar ele por trás. Passo por cima da régua o fio e puxo ele por trás. Isso por toda a nossa carreira e por quantas carreiras a gente queira. Aí, a gente vai novamente fazer igual a nossa primeira carreirinha aqui. A gente pega de quatro em quatro pontos e faz a mesma quantidade de pontos baixos em cima. E aí, ele vai ficando uma carreira sobre a outra com esse lindo trabalhado. Então, lembrando que a mesma quantidade que eu pegar de argolinhas é a mesma quantidade que eu vou estar colocando de pontos baixos aqui. Sempre múltiplos de dois, três, quatro, seis, o que você achar mais bonito pro seu trabalhado. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.